Olá pessoal, eu recebi alguns e-mails sobre a planilha do cálculo do INSS para que ela fosse adaptada para servidor. Então, eu estou montando esse vídeo para disponibilizar para vocês a planilha do cálculo do INSS para servidor, porque ela é diferente, tem mais alíquotas, no final os 22% são aplicados em cima do montante, não do teto igual a da outra. Então, essa planilha é para quem precisa fazer o cálculo para servidores, não é para o setor privado, ok? Quem precisar, deixe um e-mail nos comentários ou mande um e-mail diretamente para mim, professorizadora.gmail.com Não se esqueçam que meu nome é com Z, então coloquem aí direitinho, senão eu não vou receber o e-mail de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e se gostou do vídeo, deixa um like para mim. Forte abraço! Forte abraço!